Maltinha, bem-vindos a mais um vídeo que é que eu hoje trago uma Casal K163, pois é. Aqui temos uma das primeiras, dos primeiros modelos que a Casal fabricou. Está aqui uma moto bastante original, só lhe falta guiadora, farol e acho que o selinho também não é dela. Podemos ver que a motinha está original, era de um ex-funcionário da fábrica. Podemos ver farol original, farolinho. Cubos. Que uma máquina fantástica. Aqui os batentes. Os bolantes. Os bolantes. Os bolantes. O que foi feito. Ainda não, vá embora.